Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa e nós vamos fazer um testezinho agora de um produto que vai ter na loja do pássaro esse produto aqui, um bloco de osso de ciba quatro unidades ele vem com aramezinho pra fixar na gaiola e a composição dele está aqui farinha de osso de ciba, carbonato de calço, sulfato de calço e propionato de calço é um bloquinho de calço que tem osso de ciba muito bom confesso que eu desconfiei no começo recebi ele vamos ver se ele consegue botar aí aqui ó pelo fato de ele poder amarrar assim qualquer gaiola ele vai e vamos fazer aquele testinho né pessoal será que é será que é aquele negócio que desmancha olha aí passando o dedo aí ó ele é sólido pessoal sólido, sólido, sólido ó ó mal sai tem aqueles testes que o pessoal faz e coloca na água né sacode um pouquinho assim e ele vai aí é um sustentamento pessoal muito boa essa formulação na água quente ainda que é pior ainda que é outra Muito bom Vou pegar e já vou colocar agora Vou mostrar pra vocês como é que fica na gaiola Retornando Então tá aqui, fixei na gaiola Aí Tá tudo legal Qualquer arame que tu conseguir Prender na gaiola, ele já vai ficar Dei bastante voltas E eu tenho um azulão aqui que é chato Chato mesmo Esse aqui Aqui é o piá na muda É, te peguei Olha que bicho fibrado Esse é murrinha E eu tenho aqui pra ele Vocês podem ver que ele já Tá furando lá De baixo pra cima você consegue ver que ele já tá furando Mas tá aí Tá aprovado Se o piá não conseguiu arrancar isso aí pessoal Olha, só se for um papagaio Um bicho grande pra conseguir arrancar Mas os bichos de médio e pequeno porte aí, ó Perfeito Aí vou deixar assim pra vocês verem como é que ele fica Ficou legal Tirando uma fotinho Pra pôr já na capa do canal Tá pessoal? Boloquinho de acessível com 4 Loja do pássaro .com.br A gente inaugura agora final de agosto de 2019 E vamos ter esse produtinho online pra vocês aí Muito bom Tá? Eu peci o que é com o meu Meu filhotinho aí, cara Aí O roupiazinho Tá bonito, hein Faz uma fotinho Fechou Isso aí pessoal Ótima tarde Tchau, tchau E aí